Sejam todos bem-vindos ao canal TecMac, me chamo Leonardo e hoje vou apresentar para vocês o Soprador Steel à bateria BGA57. Uma máquina eficiente e confortável para as práticas do dia a dia. Mas antes de iniciar o vídeo, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho de notificações. Então temos aqui o novo Soprador Steel à bateria BGA57 da linha Compact. Então é um modelo compacto, ergonômico, silencioso e muito confortável para essas atividades do dia a dia. Então áreas residenciais, áreas verdes, em torno de casas, principalmente locais sensíveis a ruído. É um modelo de Soprador muito eficiente, uma máquina forte que a gente vai testar ele aqui para vocês verem também. E logo o funcionamento dele também é muito simples, onde basta colocar a bateria, temos ali o acelerador com a trava e realizar a aceleração do equipamento. Então são modelos de baterias que não viciam. Suponhamos que você vá realizar alguma atividade na qual a bateria está com o meio da carga, conforme se clica aqui no visor, você pode realizar o carregamento dela, que ela não vai viciar. É uma tecnologia sensacional Steel. A autonomia da bateria recomendada, na AK10 seria de 10 minutos, na AK20 22 minutos e na AK30 27 minutos. Lógico, o que acontece? Isso contando que você utilize sempre o dedo ao máximo, sem soltar o soprador. Então essa autonomia aumenta conforme você vai realizando a atividade, vai soprando, soltando, soprando, então essa autonomia aumenta também. É um modelo bem prático, fácil de utilizar, leve, baixo ruído, que com certeza o cliente vai ficar bem satisfeito. Temos ali na parte superior a empunhadura multifuncional, o cabo emborrachado com trava de segurança. A bateria, o acoplamento é em dois estágios. Primeiro estágio, aqui a gente vai utilizar para o transporte. Segundo estágio, pronta para trabalho. Aqui a gente vai verificar o nível de bateria. Em cima, a trava do acelerador libera. Chegou a cair as caixas de corrente ali. Então, um soprador bem funcional e muito interessante. Você pode ir até a loja mais próxima de você e conhecer o modelo pessoalmente. Chegou a cair as caixas de corrente ali. Chegou a cair as caixas de corrente ali. Obrigado.